Fala pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas vamos para a nossa aulinha de número 19 do nosso curso de matemática básica, ok? E hoje eu vou falar de um tema diferente, números decimais e dízimas periódicas. Esse tema, pessoal, ele estava dentro de racionais, só que eu só comentei lá na parte de conjuntos numéricos sobre os números decimais e dízimas periódicas. E aqui eu coloquei alguns números decimais, duas dízimas periódicas, onde o nosso intuito é achar a fração geratriz, ok? Porque pede-se muito isso em vestibular ou em alguns exercícios, você não consegue sair se você não achar a fração geratriz. No caso, é mais explorado em dízimas periódicas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre como achar a fração geratriz de números decimais também. Beleza, pessoal? Vamos comigo, então? Ó, como que eu faço para achar a fração geratriz de número decimal? Olha que simples, você vai copiar o número sem a vírgula, 23, ok? Agora você vai contar quantas casinhas tem depois da vírgula. Você transforma o número no número decimal. Uma, uma casinha, então você vai pôr uma bolinha. Pergunta, essa é a fração geratriz do número decimal 2,3. Professor, o que é a fração geratriz? É a fração que gera esse número, tá? Se você for fazer a divisão de 23 por 10, vai dar 2, sobra 3, coloco 0 a vírgula, vai dar 3, sobra nada. Aqui, legal? Então essa fração origina o número decimal 2,3. Beleza? Vamos continuar? 1,57. De novo, pessoal, copia o número sem a vírgula. Duas casinhas decimais, duas bolinhas, olha lá, 100, ok? Simples, pessoal, bem fácil, tá? 0,051. E agora, senhor? Copia o número sem a vírgula. Vou copiar assim, ó. 0,051. Preciso pôr esse zero aqui? Não. Esse é o famoso zero esquerdo. Não acrescenta nada, né? Então vou copiar o número apenas 51. E agora eu tenho 3 casinhas depois da vírgula. Então eu vou colocar 3 bolinhas aqui. 1. Ok? E agora? 9,35102. Então eu vou copiar o número. 9,35102. 100,1,2,3,4,5 casinhas decimais. Ok? E eu dei esse exemplo aqui para você perguntar para mim. Professor, eu posso simplificar? Pode. Porque aqui é par, aqui é par. Pode. Não é a intenção nessa aula, tá? A intenção é só mostrar para vocês como que eu determino a fração geratriz. Mas se eu quiser simplificar, pode e deve. É até muito bom, né? Olha lá. Menos. Sou negativo também? Sim. Ó. Menos 0,00002. Não vou usar a esquerda. Não precisa. Então vai ficar menos. 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas. E o 1zinho aqui. Beleza? Tranquilinho? Senhor, e agora? Vamos para o último, então. Menos. 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Só esse 0 aqui. Não é a esquerda, tá? Esse 0 aqui tem número antes dele. Ele é contável. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, senhor, de grande. Sim. 7 bolinhas. Coloco 1. Gente, mamão, né? Números decimais, representar ele na forma de fração, fácil, né? Agora nós vamos para as dízimas. Meus queridos, muitos professores vão ensinar para vocês regrinhas. Que regrinhas, professor? É, regrinhas. É, decoreba. Fórmulas. Para você determinar essa fração geratriz. Eu? Não. Por quê? Porque eu fui aluno. E eu sei que vocês esquecem fórmulas, assim como eu esqueço fórmulas. Então, eu prefiro que vocês deduzam o método prático que não tem segredo. Você aprendeu a fazer, treinou em vários exercícios, você vai lembrar no vestibular, no seu concurso, na sua prova, seja lá onde for. Ok? Como que é o método prático, professor? Eu tenho a minha dízima periódica e eu vou chamar ela de X. Ok? Então, X igual a 9,2222 até infinito, né? Dízima periódica é um número com representação decimal e infinita com repetição. Onde há uma repetição, há um período, há uma sequência que se repete. Ó, agora você vai observar o período formado por um número só. Como é um número só, eu multiplico por 10. Se fosse em 2, igual aquilo, eu vou multiplicar por 100. Só que a multiplicação tem que ser igual dos dois lados, tá? Então, veja. Eu vou multiplicar por 10 aqui. Vai ficar 10X igual. Agora, eu vou multiplicar aqui por 10. 10 vezes 9 vírgula, tananana, eu vou andar uma casa com a vírgula. Olha só o que aconteceu. Viu? Eu vi, professor. E agora? Por que você fez isso? Porque eu obtive dois números diferentes com o mesmo período. Se eu subtrair um do outro, eu elimino o período e eu fico só com o número inteiro. Essa que era a minha ideia. Então, agora, ó, você vai fazer uma subtração. O de baixo menos o de cima, tá? De baixo menos o de cima. Então, vai ficar 10X menos X, ó, 10X menos X, igual 92, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, que eu posso representar assim, tá? Essa representação de dízima periódico, ó, eu coloco o traço em cima da parte que se repete, menos o de cima, 9,22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ok? Vem no seu rascunho, ó, 92, 2, 2, 2, 2, 2, até o infinito, menos 9,2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, até o infinito. O que vai acontecer, pessoal? A parte do período, ó, vai zerar, 2 menos 2, 2 menos, vai dar tudo zero, que é o que eu queria. E agora, 92 menos 2, 9 para 12 tem que se prestar, 93, 83. Então, 10x menos x, 9x, 92 menos 9, 83. Quem está multiplicando, passa dividindo. Olha só, pessoal, o x não é isso, e o x não é isso. Portanto, nós podemos concluir que a minha dízima periódica, 9,2222222, é 83 dividido por 9. Essa é a fração que gera essa dízima. Se quiser digitar na sua calculadora, você vai concluir que realmente essa fração gera essa dízima. Belezinha, pessoal? Vamos para o último exercício aqui, dessa aula, tá? Na próxima aulinha, eu vou ensinar essa aulinha agora, esse é outro exemplo, uma aulinha introdutória. E na nossa próxima aulinha, que vai ser a aula 20, nós vamos fazer mais exercícios de dízima periódica e agora composta. Composta é quando tem um número que não se repete depois da virgulha. A gente tem que pegar ele primeiro, vou ensinar depois. Vamos aqui, ó. De novo, agora eu vou chamar de x, vou fazer tudo de azulzinho, tá? x igual 3,0505, eu ainda estou colocando assim, sem colocar um tracinho em cima, para vocês verem o que acontece com a virgulha, tá? Ó, dois números que se repetem, 0,5, 0,5, 0,5. A virgulha tem que pegar ele. Para pegar ele, eu vou ter que multiplicar por 100. 100x igual, ó, multipliquei por 100 aqui, multiplica aqui também, 305, 0,5, 0,5, e aí vai. Ok? Fiz essa multiplicação, então veja, quando é um número eu multiplico por 10, quando são 2 eu multiplico por 100. Faz a subtração. 100x menos x igual 305. Agora eu vou usar a representação, só para vocês verem. Vou ter o traço em cima do 0,5, que é o 0,5 que repete. Menos 3,0505, 0,5. Belezinha? Agora é conta, né? Chama a calculadora. 99x 305,05 menos 3,05 vai dar 302,0, que eu posso colocar direto assim, né, o número inteiro. Ele está multiplicando, passa dividindo. Pronto, achei o bebê. Conclusão. Portanto, minha dízima periódica, 3,0505, 0,5, é originada pela fração geratriz, 302 por 99. Certo, meus queridos? Tranquilinho. Então, eu vou encerrar essa aulinha aqui, tá? Na próxima aulinha, eu vou ensinar vocês a acharem a fração geratriz, segue o mesmo, a mesma ideia, só tem uma mudança, mudança, por exemplo, em pequenininha. Fração geratriz de dízima periódica composta. Belezinha? Até mais! Até mais! Até mais!